Em setembro, mês da campanha de prevenção do suicídio, por que é importante prevenir o suicídio? Porque há um aumento constante das taxas de suicídio, inclusive em crianças e adolescentes. É importante estar atento às mudanças de comportamento, ao isolamento social, à falta de interesse pelas coisas habituais do dia a dia, à falta de rendimento escolar, de forma que essas crianças possam ser encaminhadas para avaliação pelo pediatra e profissionais afins, de acordo com a necessidade. O tratamento dos transtornos emocionais é a melhor forma de prevenção. Setembro amarelo, prevenção do suicídio.